O Anuário do Sistema de Emprego e Renda 2010-2011 revela que a taxa de desemprego é alta para quem tem menos de 20 anos. Segundo dados do Anuário, mais da metade dos jovens entre 16 e 29 anos estão fora do mercado de trabalho. No fim do ano passado, o Brasil tinha pouco mais de 44 milhões de pessoas com carteira assinada. O Sudeste liderava o ranking. Na região, mais de 50% destes trabalhadores estavam empregados. Os números são do Anuário Estatístico do Ministério do Trabalho, em parceria com o Diese, que faz um raio-x do mercado brasileiro. O setor de serviços concentra 32,6% dos empregados no país. A administração pública, 20,3%. O comércio, 19%. E a indústria, 17,9%. Quase 42% dos empregados têm ensino médio completo com 12 anos de estudo. Já o número de homens é maior do que o de mulheres, que continuam ganhando menos numa mesma ocupação. Mulheres em nível superior completo e incompleto ganham, em média, 30% a menos que um homem. Na mesma função, com a mesma escolaridade. Essa fotografia nós temos que mostrar para a sociedade, porque é incompreensível, mas é real. O Anuário também informa que 182 mil trabalhadores participaram, no ano passado, do Plano Nacional de Qualificação. O plano é uma das ações do Ministério do Trabalho para capacitar a mão de obra. Outra iniciativa do governo é a ampliação das cooperativas. Elas aumentaram 6,4% de 2006 para 2010, chegando a mais de 25 mil unidades no país. A novidade da pesquisa foi a inclusão de dados sobre os jovens. Dos mais de 46 milhões de pessoas entre 16 e 29 anos, 55% apenas estudam e estão fora do mercado de trabalho. Hoje, jovens de 18, 20 anos, a taxa de desemprego encosta em 40, 50%, ou seja, de cada duas pessoas jovens de 18, 19, 20 anos, no mercado de trabalho, uma está desempregada. Agora, há um caminho muito longo para que a desigualdade entre homens e mulheres, entre negros e não negros, a participação da juventude seja igualitária do ponto de vista da condição de trabalho, da condição da ocupação, das condições de trabalho, para que todos possam, na verdade, ter um sistema de proteção e de promoção social adequados. A pesquisa mostra que, no ano passado, mais de 191 mil jovens se inscreveram em projetos de qualificação apoiados pelo Ministério do Trabalho. O anuário revela também que mais de 7,5 milhões de seguros foram solicitados em 2010 por trabalhadores que deixaram as ocupações. O anuário revela também que mais de 7,5 milhões de seguros foram solicitados em projetos de trabalho,